O momento romântico Para lhe oferecer o anel do noivado Que estava a alguros numa das fatias de bolo Deu-me uma grande dor de dentes Meio ido ao dentista E a andar escondida de toda a gente na casa Não se nota nada Por enquanto não se nota, mas a Fátima vai ficar desdentada Vai, vai ficar desdentada Este momento vai estragar o sentimento que usou Não nem por isso Nada disso É nos momentos de sofrimento e de dor Dificuldade que as pessoas ficam mais unidas Ela não me larga desde aí Estas duas personagens está-vos a dar imenso gozo de fazer É só palhaçada É, é muito palhaçada A gente só faz merda Eu divirto-me muito com esta pequena Quem diria Ela tem uma música que canta com regularidade, não é? Pois é, que ela é fã do Tony Carreira Do meu Tony Quando é que o Carlos viu que a Fátima era a mulher da vida? Olha, quando ela se virou e o avi de costas Aí percebi que era a mulher É verdade, o Carlos é assim Tu vês as coisas com outro romantismo, é verdade Eu vejo que ela é um canhão Quando ela aparece, eu até colo o pistão